Olá, sou Thomas Lau, presidente do IbraChina e da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da OAB. Esta semana, instituímos o terceiro núcleo da coordenação. Damos as boas-vindas à equipe do Acre. O núcleo terá como coordenador o doutor Alessandro Calil de Castro e vice-coordenador o doutor Renato Barcelo Leite. O evento teve as participações do governador do Acre, Gladson Cameli, e da primeira-dama, doutora Ana Paula Cameli. Também participaram os deputados federais Alan Rick Miranda, do Acre, e Evair de Mello, do Espírito Santo. Registramos também as presenças do conselheiro do CNJ, doutor Marcos Vinícius, do presidente da OAB do Acre, doutor Eric Venâncio, e do presidente da OAB do Espírito Santo, doutor José Carlos Rizc Filho. Tenho como objetivo trabalhar nessa coordenação para aprimorar a relação entre as co-irmães Brasil e China. Esperamos, por meio dessa coordenação, fortalecer a integração Brasil-China e poder estender isso para o nosso estado do Acre. O que é que nós queremos? É o que a China quer. Nós estamos aqui hoje para tratarmos dessa relação de abrir e construir pontes. Ao povo do Acre, eu tenho certeza que pelo Alan Rick estão brilhantemente representados, governador, sua primeira-dama, e nós vamos trabalhar muito para que, a partir do parlamento, possamos, de novo, criar um ambiente para os nossos povos. O nosso estado tem uma grande potencialidade comercial e que pode ser fomentada através da parceria com o governo chinês, através da parceria com empresas chinesas. Quer exemplos? A rodovia ferrogrão, a própria zona de processamento e exportação do Acre, que hoje está sendo negociada para um grupo chinês. E, desta forma, nós vamos trazer o desenvolvimento para o estado do Acre. Quero ser um parceiro e um amigo desta relação comercial Brasil-China através desta coordenação nacional tão bem gerida pelo nosso amigo Thomas Long. Além da possibilidade de negócio, uma troca de cultura muito importante, de uma cultura milenar da China com o Brasil, que sempre visa crescer, inclusive, no âmbito cultural, estamos muito felizes com essa interação com a Ordem dos Advogados do Brasil, que vem emprestar sua credibilidade, sua importância na história da República Brasileira, trazendo transparência, trazendo credibilidade. Fomos muito bem recebidos aqui pelo Thomas Long, que é o presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, e que tanto tem feito para que essa ação ganhe corpo nacional. Para o Acre, é muito importante essa iniciativa, uma vez que estamos no meio do caminho para a saída com o Pacífico. E vamos envidar todos os esforços para que o Acre esteja inserido nessas conquistas dessas relações bilaterais. Parabenizo aos novos membros da coordenação. Siga nossas próximas ações nas nossas redes sociais. Parabenizo aos novos membros do Brasil-China